TV Ostras, 100% Rio das Ostras. Terceiro dia de Jazz Blues na sua 16ª edição, aqui na Concha Acústica, na Praça de São Pedro, com Sonja Jazz Blues. Vamos curtir um pouco? Você me disse, talvez, uma vez em uma vez, se eu fosse seu pequeno, você seria minha, mas tudo bem. Eu sei que você ama outra garota, mas tudo bem. Vou fazer uma pergunta que o pessoal está passando. Como está sendo esse terceiro dia dessa 16ª edição de Jazz Blues, aqui em Rio das Oito. Tudo ótimo, acho que é o melhor evento da cidade. Hoje, com certeza. Eu sei que você ama outra garota, mas tudo bem. Eu sei que você ama outra garota, mas tudo bem. É um momento, não sei o que vai ser, mas tudo bem. Não sei o que você pode ser, mas tudo bem. Muitas vezes, eu perguntei. Quem vai ser o que você ama agora? E eu não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. E eu não sei o que é. E eu não sei o que é. E eu não sei o que é, não sei o que é. E eu não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. E eu não sei o que é, não sei o que é. E eu não sei o que é. E eu não sei o que é. E eu não sei o que é, não sei o que é. E eu não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. E eu não sei o que é, não sei o que é. E eu não sei o que é. E eu não sei o que é. E eu não sei. E eu não sei. E eu não sei.